A deputada Rosi Davino anunciou problemas enfrentados pelas pessoas com glaucoma em Alagoas e propôs a realização de uma audiência pública para facilitar a distribuição do colírio usado no tratamento. Uma audiência pública, eu vejo que a gente não precisa só apontar e sim trazer a solução. Então assim, eu vejo, sabe deputado Alexandre, deputado Vanderlei, a questão desse portador, já é regionalizado o tratamento, mas são 101, 102 municípios, não que a gente tenha que colocar centros de referência em 102 municípios, que o Estado não conseguiria, mas a região de saúde é dividida em 10 regiões. Então se a gente tentasse colocar um centro de referência de oftalmologia em cada município, para que esse portador, ele seja realmente tratado como ele merece.